O blog Trairina Mídia esteve presente na festa de aniversário do pré-candidato a prefeito da cidade de Japir, Ivanilson Medeiros, onde é possível observar pelas imagens que uma multidão de pessoas compareceram para prestigiar o evento. Diversas autoridades se fizeram presente, vale destacar aqui o deputado estadual Tomba Farias e o deputado federal Bênis Leocádio, que marcaram presença para parabenizar Ivanilson. Ivanilson também recebeu em sua residência lideranças políticas da região do Trairi. E destacamos aqui o pré-candidato a prefeito da cidade de São Bento do Trairi, o vereador Edson Medeiros, que compareceu levando consigo a sua comitiva política. A festa foi realizada neste último sábado, dia 24 de fevereiro, no terreiro da fazenda, e teve animação de artistas locais e da banda Forromeirão. Fiquem com algumas imagens do evento. Fiquem com algumas imagens do evento. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri